Esta língua não é minha, qualquer um percebe, quem sabe mal digo mentiras, vai ver que só minto verdades, assim me falo, eu, mínima, quem sabe, eu sinto, mal sabe, esta não é minha língua, a língua que eu falo trava, uma canção longínqua, a voz, além, nem palavra, o dialeto que se usa à margem esquerda da frase, eis a fala que me ilusa, eu, meio, eu, dentro, eu, quase. Obrigado.